Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro dia da AI Week. Essa semana incrível que a gente preparou para vocês, com desafios a especialistas da IBM para nos trazer soluções de problemas reais que todas as empresas passam no seu dia a dia. A gente elencou cinco temas e durante essa semana a gente vai aprofundando e explorando o conhecimento desses profissionais. Eu sou a Andressa Del Rey, sócia fundadora da I2AI, Head de Estratégia e Marketing. Gostaria de me apresentar e apresentar um pouquinho a nossa associação. A I2AI é uma associação internacional de inteligência artificial. Para quem não nos conhece, eu recomendo seguir a gente nos canais e conhecer um pouquinho mais dos conteúdos que a gente prepara para vocês. O objetivo principal da nossa associação é conectar o ecossistema de inteligência artificial, fortalecendo o desenvolvimento de inteligência artificial no mundo. Nós temos o propósito de compartilhar conhecimento e fomentar o desenvolvimento dessa tecnologia, pois acreditamos que é uma tecnologia que vai movimentar muito a economia, já movimenta e vai cada vez mais movimentar a nossa economia mundial. E a gente acredita que o Brasil tem toda a capacidade para fazer um papel de protagonista dessa revolução. Uma das maneiras que a gente compartilha conhecimento é através dos nossos eventos. Todo ano a gente intensifica esse calendário para levar mais conhecimento, mais aplicações de inteligência artificial para todos vocês. Esse ano a gente abriu nossa agenda com unicórnios empoderados com inteligência artificial. Lá na Inova Bra levamos três dos grandes unicórnios brasileiros, Quinto Andar, Stone e iFood esteve com a gente. Na nossa apresentação demonstramos mais de dez casos de unicórnios com inteligência artificial, mostrando que para ter crescimento exponencial e resultados fantásticos, como as unicórnios nos mostram, precisa sim de uma estratégia de transformação digital e uso de inteligência artificial. Seguimos com o mundo financeiro com inteligência artificial, evento que a gente já transformou em online, que começou essa história de evitar contato físico. E assim como muitos de vocês, a gente replanejou todas as nossas atividades para uma estratégia digital. E uma das principais atividades modificadas, que foi uma feliz coincidência aqui para a I2AI, foi a nossa primeira maratona online de inteligência artificial. Acredito que alguns de vocês participaram com a gente, foram três semanas de live intensas com os nossos associados notáveis, que são especialistas, os melhores especialistas de inteligência artificial do Brasil, conectados aqui com a gente. Seguimos com inteligência artificial em tempos de crise, evento disponível no nosso canal do YouTube. Quem não assistiu, corre lá. Muitos casos legais. Também caso da IBM, lá com a palestra do Fabrício Lira. E hoje vamos seguir com o AI Week. Uma semana intensa aqui. Vamos lá. O próximo evento que eu convido vocês a estarem com a gente, em breve vai ter a divulgação para vocês se inscreverem e fazer parte, é o terceiro simpósio de inteligência artificial. Um evento que a gente faz há três anos, em conjunto com a USP, com o propósito de compartilhar esse conhecimento para toda a sociedade. É um evento online, ao vivo, gratuito, e que a gente leva duas temáticas principais. A primeira é a inteligência artificial aplicada aos negócios, promovendo casos brasileiros. E a segunda é inteligência artificial aplicada à sociedade. Então, se você tem um caso na sua empresa, quer compartilhar e quer apoiar o nosso movimento, a gente está buscando patrocínios para ampliar o impacto deste evento. Fale com a gente. Outra maneira que a gente sempre conecta e promove conhecimento são os nossos cursos de formação executiva. Nós temos diversos cursos na I2AI sobre inteligência artificial, mas para o público não técnico, para o público gestor de negócio que precisa desse conhecimento para pensar a estratégia da sua empresa. O próximo curso que a gente tem no ar, que é um curso super interessante para quem quer entender um pouquinho mais das tecnologias, é a introdução à inteligência artificial aplicada aos negócios. São 16 horas de muito conhecimento. Convido vocês a conhecer um pouquinho mais do conteúdo programático neste link aqui da tela. Temos outros cursos no nosso site e em breve vamos carregar mais agenda aí do segundo semestre com os nossos certificados de volta. Certificado I2AI, AI for Business, Analytics Foundation e AI Technology Foundation. Então fica ligado, acompanhe nossos e-mails que a gente sempre está divulgando essas ações. Eu vejo aqui online muitos dos nossos associados. É um prazer ver que a gente conecta pessoas que gostam de fazer a diferença, que estão sempre buscando conhecimento e sempre participando com a gente. E se você se identifica com o nosso propósito de compartilhar conhecimento e conectar, aprender e desenvolver inteligência artificial, associe-se. A nossa associação tem muitos canais para o conhecimento para as tecnologias disruptivas conectando todas as empresas de tecnologia e de soluções de inteligência artificial, conectando com o network exclusivo de inteligência artificial do Brasil e conectando com os nossos comitês setoriais. Hoje a gente está com três comitês setoriais no ar, o de inteligência artificial aplicada à saúde, inovação e inteligência artificial e o comitê de machine learning. Os três comitês seguem com atividades e produção de conteúdo e de entregas que geram ainda mais impacto em nossa sociedade, como webinars, networking, e-books, livros, pesquisas de aprofundamento e muita coisa. Então, se você se identifica com isso, procure a gente e associe-se. No nosso site tem a associação direta para a modalidade de associado individual e associado startup e associado PME. Para associado corporativo, a gente convida para uma conversa que a gente personaliza os melhores serviços para te atender. Bom, queria apresentar rapidamente o incrível time da E2AI, um time capacitado e com essa atitude de promover conhecimento, compartilhar, sempre disposto a compartilhar com todos que procuram um conhecimento específico. Esse time também é especialista em transformação digital. A gente desenvolveu um framework específico para a inteligência artificial. Então, se você quer buscar soluções de inteligência artificial para o seu negócio e não sabe por onde começar ou quer buscar a melhor estratégia para ter um desenvolvimento crescente, procure E2AI com as suas soluções de consultoria. E a nossa agenda de hoje é com o Eduardo Matos, especialista IBM, um jovem brilhante que vem nos falar aqui sobre bots de fato inteligente para atendimento ao cliente externo e interno. Tem muitas aplicações, muitas possibilidades. A gente vai escutar aqui uma apresentação de 20 minutos do Eduardo e depois seguimos para o desafio. E eu peço que vocês me ajudem enviando perguntas e respostas para às 9h35, 9h40, a gente começar com esse bate-papo com o Eduardo. Um fato interessante que eu queria citar é que o Eduardo, ele já quis ser médico. E aí, depois, na faculdade, foi cursar engenharia. E lá no meio da faculdade, quando ele encontrou o tema de inteligência artificial, ele achou fantástico, pois unia esses dois interesses genuínos dele. a parte humana, neurológica e de comportamento humano juntando com a tecnologia. E a forma que ele enxerga, o chatbot, é muito bacana, que é uma ferramenta de comunicação, entregando satisfação, entregando respostas rápidas, entregando uma conversação fluida e entregando essa qualidade que os clientes buscam aí no meu atendimento remoto. Vamos lá? Bom, bom dia, pessoal. Acredito que vocês estejam vendo minha tela aí. Eu agradeço muito pela introdução feita pela Andressa. Eu quero agradecer, primeiro, a todos vocês que estão assistindo e também agradecer à I2AI pela oportunidade de estar aqui, por esse esforço também em fazer essa entrevista, pelo esforço geral de fazer a divulgação de inteligência artificial no Brasil também, que é uma tarefa muito nobre. E eu quero agradecer também à IBM por ter me convidado a participar dessa entrevista como sendo um de seus especialistas. Tem muita gente boa na IBM para falar sobre esses bots, então para mim é uma honra participar aqui também representando a IBM. Então eu agradeço a todos. meu nome é Eduardo Petekoff Matoso, eu me considero um AI engineer, mas para muita gente pode ser que esse nome não faça sentido, acho que um nome próximo que é mais conhecido dentro do mercado é o de cientista de dados, então posso ser considerado assim, é uma profissão próxima o suficiente, e eu trabalho no time de vendas técnicas na IBM Brasil para os serviços relacionados a dados e inteligência artificial e os assistentes virtuais eles se encaixam dentro desse conjunto. Então o objetivo aqui, quando a Andressa me falou um pouco sobre como ela queria fazer a palestra e também sobre qual é o público da I2AI, ela me disse que era uma palestra mais voltada para um público executivo, é um tipo de público que eu não estou muito acostumado a fazer palestras para, eu geralmente falo sobre temas mais técnicos e bem específicos das nossas ferramentas, mas eu vou fazer o meu melhor aqui para tentar adaptar o meu discurso e tentar fazer com que isso chegue a vocês. Então eu acredito que principalmente o que eu quero dizer aqui para as pessoas que montam as estratégias, gerenciam times, o porquê os assistentes virtuais são um fator, uma tecnologia que vale a pena dedicar recursos. Então por que que eu devo ainda dedicar recursos à construção de um assistente virtual? Por que que ainda vale a pena? Por que que é uma tecnologia interessante? E também dá uma ideia de como que ele se aplica, aonde que eu posso usar essa tecnologia e no geral quais são algumas estratégias de implementação, boas práticas de implementação que a IBM observa para os assistentes virtuais. Então eu acho que esse é o objetivo principal, mas para pessoas que também constroem os assistentes, acho que esse discurso é válido para que a gente possa também levar uma visão para os times gerenciais da importância do trabalho que está sendo feito e o que se espera desse assistente virtual que está sendo construído por você. Então eu acho que também existe uma mensagem aqui para quem constrói um assistente virtual, é um desenvolvedor, é uma pessoa na linha de negócio, de customer experience, então eu espero que seja proveitoso para todos vocês. Então a gente vai começar a falar aqui sobre assistentes virtuais, existe uma provocação aqui do que são de fato inteligentes, eu vou chegar um pouco nisso mais à frente, creio também que existem dúvidas da própria Andessa e do público a respeito disso, e eu vou falar sobre como eles podem ser usados dentro do atendimento interno e externo. Eu vou começar mostrando um fato heróico, vamos dizer assim, dos assistentes virtuais e depois eu vou falar sobre algo mais prático e direto em comparação do assistente com outras tecnologias para a gente perceber quais são as vantagens e aonde que ele cabe. Então eu queria começar nesse fato heróico dizendo que os assistentes virtuais eles estão ajudando a gente a vencer a pandemia, a ir contra a pandemia, porque o acesso à informação é essencial. Eu preciso ter informação para saber como que eu evito o contágio, quais são as formas de proteção, então tudo isso ajuda a população nesse momento e faz com que a gente consiga lidar com isso melhor. Então os assistentes virtuais eles além de prover informação evitam, ajudam a evitar o colapso dos sistemas de comunicação que hoje sofrem muito com uma demanda que surgiu por conta do isolamento social. Então as pessoas estão cada vez mais buscando por ferramentas digitais de comunicação ou então por ferramentas remotas de comunicação e aí os assistentes virtuais eles funcionam como um canal alternativo com uma grande capacidade de escalabilidade que vai possibilitar absorver grande parte dessas perguntas, dessas buscas por informação. Então por isso que eles vão ajudar muito a evitar o colapso dos sistemas. E eles fazem tarefas bastante interessantes, além de poder tirar as dúvidas das pessoas, eles também efetuam tarefas do dia a dia. Então se eu quiser consultar um extrato, coisas que eu faço num aplicativo bancário, se eu quiser saber reservas, então a pessoa tem mais um canal que ela pode acessar para executar essas tarefas sem precisar ligar em canais em que a demanda já está muito grande como contact centers para coisas um pouco mais complexas. Então eu queria colocar esse papel no contexto atual dos assistentes virtuais e também dizer que a IBM está fazendo uma ajuda nesse momento para as empresas que querem implementar assistentes virtuais de alguma forma para evitar esses impactos da pandemia. É uma iniciativa chamada Watson Assistant for Citizens em que as nossas ferramentas algumas ferramentas não só uma para a construção de canais de atendimento elas estão disponíveis por 90 dias para essas empresas que trabalham junto com órgãos governamentais para poder prover informação sobre a sociedade e evitar como eu falei os impactos. Então agora que eu já falei isso eu acho que é interessante a gente ir para uma abordagem um pouco mais prática que vocês também verem aqui no slide seguinte uma comparação entre os assistentes virtuais e as outras formas de atendimento. Então esse primeiro slide ele pode ser um pouco polêmico o que eu estou apresentando aqui para vocês são comparações de linhas gerais algumas delas já são consideradas um senso comum vamos dizer assim outras são baseadas na minha experiência como desenvolvedor desenvolvedor de sites desenvolvedor de assistentes virtuais então eu estou fazendo uma comparação aqui com o que eu conheço e pode ser que isso não seja compatível com o que você pensa pode ser que alguns dos pesos aqui você ajuste de uma maneira diferente e acho que isso é totalmente válido eu não estou aqui para dizer qual é a verdade absoluta mas é para a gente colocar isso à discussão eu acho que essa discussão ela é muito importante para o porquê ainda eu devo usar um assistente virtual então quando a gente fala da comparação eu estou fazendo a comparação entre um assistente virtual entre o site e uma intranet e entre um contact center que é onde existem ali os assistentes reais disponíveis para conversar com o seu cliente esses são três canais muito utilizados para onde o cliente pode buscar informação e aí eles têm cada um as suas características distintas então a primeira característica que eu coloquei ali é a disponibilidade disponibilidade é muito importante porque tanto um assistente virtual quanto um site eles conseguem funcionar 24 horas por dia 7 dias por semana então sempre que uma pessoa quiser buscar informação ela tem essa informação disponível algo que não acontece com os assistentes reais e isso é muito importante porque nesses assistentes reais assim como qualquer outro dos seres humanos eles têm um período de trabalho determinado então eles têm horas do determinado dia certos dias da semana em que eles trabalham e isso nos dias em que eles não estão trabalhando aquele canal ele não está funcionando então a pessoa não tem aquele apoio nesse momento então os assistentes virtuais dos sites eles funcionam como uma válvula de escape nesses momentos em que não está acontecendo ou não está disponível além disso se esse assistente real ele recebe muitas muitas chamadas ele vai criar uma fila eu vou ter que criar uma fila porque eu não consigo atender todas as pessoas ao mesmo tempo então eu lido com essa fila com essa indisponibilidade por conta da fila também usando assistentes virtuais e os sites então é um grande ganho que eles trazem que é muito importante uma das principais características do porquê que se deve considerar isso porquê que se deve considerar outros canais além desse assistente real no período de comunicação com o cliente um outro fator é a facilidade de implementação então tanto um assistente virtual quanto um site eu considero que tem uma facilidade hoje já grande de implementação os assistentes virtuais porque já existem ferramentas prontas para fazer essa essa atividade então eu consigo já usando o Watson por exemplo criar os modelos de inteligência artificial só colocando os exemplos de como os usuários falam a ferramenta já faz tudo isso automaticamente tem uma série de outros mecanismos de diálogo também já prontos que eu vou comentar mais à frente falando sobre aquela parte do porquê são mais inteligentes um assistente são mais inteligentes do que outros e um site também hoje já tem vários frameworks para você construir sites até arrastando elementos então assim de um jeito muito simples eu tenho também ferramentas para quem é desenvolvedor já tem frameworks mais consolidados para construir sites então esses dois esses dois pontos nessas duas tecnologias eu já tenho uma facilidade de implementação enquanto para um assistente real colocar ele na linha eu tenho que fazer uma série de decisões aonde que eu vou colocar quais vão ser os métodos de atendimento essa pessoa precisa ter um treinamento ela tem que ter um conhecimento específico sobre aquilo ela tem que estar disponível ali então eu tenho que pagar pelo trabalho dela também então assim tem uma questão tem uma dificuldade eu considero que tem uma dificuldade maior em você ter um assistente real ali para se comunicar e esse custo ele vai ficando ainda maior quando a gente fala de escala então um assistente virtual e um site eles são muito fáceis de escalar consigo disponibilizar isso para muitas pessoas enquanto que para implementar ou escalar os assistentes reais quando o consumo fica muito grande também é muito difícil eu vou precisar de ainda mais infraestrutura de ainda mais pessoas então tudo isso vai ficando um pouco mais difícil agora um outro tema central que às vezes as pessoas esquecem também que é a conexão com o usuário conhecer as necessidades dele e poder atuar a partir disso um assistente real ele tem a melhor abrangência a melhor resposta para isso porque o ser humano ele tem uma empatia natural com o outro ser humano ele consegue dialogar com ele a partir das suas próprias experiências então um assistente real ele sempre vai se conectar mais com a pessoa é claro que enfim tem problemas divergências mas no geral ele vai se conectar muito melhor um site ou uma intranet ele tem um sério problema de conexão porque o máximo que você consegue ver desse usuário foi por onde ele clicou qual foram as páginas que ele navegou no máximo se tem algum no menu de pesquisa você vai ver o que ele pesquisou mas você não tem muita interação com ele enquanto no assistente virtual você tem um meio termo interessante porque você se você está usando um assistente virtual que usa um classificador que trabalha com linguagem natural você consegue ver o que as pessoas estão perguntando o que as pessoas estão fazendo quando elas interagem com o seu assistente então internamente isso é muito importante para uma empresa conhecer mais o seu cliente e também é muito importante para quem está usando a tecnologia porque se eu conheço melhor as necessidades eu atendo também melhor essas necessidades então esse é um tema crucial a ser pensado uma outra coisa eu também considero a agilidade de atendimento um assistente virtual se também ele consegue usar essas características de NLP e a gente já vai entrando aqui na discussão do porquê que é importante você ter um maior grau de inteligência essa agilidade de atendimento ela acontece primordialmente porque a pessoa consegue fazer uma pergunta aberta ela consegue ter a liberdade de perguntar o que ela quiser e aí o próprio assistente é capaz de entender e direcionar ela para a pergunta diferente de um site que se eu já estou acostumado a usar o site é claro que eu consigo ir lá e fazer minhas rotinas rapidamente mas se eu não estou é muito difícil para mim achar onde é que aquilo ali onde é que aquela informação está então eu posso perder bastante tempo ali buscando essas informações e no assistente real a agilidade de atendimento ela é bastante limitada por conta das filas ainda mais no momento agora eu tenho que ser colocado numa fila eu espero bastante tempo então o assistente real também perde bastante nesse sentido quando a gente fala de escopo e abrangência aí sim a gente tem a principal falha da inteligência artificial ela é bastante restrita hoje e eu tenho um escopo e uma abrangência limitada e eu tenho que considerar isso é muito importante que a gente sempre considere isso na hora de construir um assistente no geral a gente pensa em perguntas mais frequentes perguntas que as pessoas fazem muitas vezes e elas que vão estar nesse assistente virtual um site ele pode ter uma abrangência muito grande o site é uma intranet eu posso colocar documentos ali e a informação tem uma abrangência muito grande eu tenho também assistentes reais que sabem muito conhecem muito podem consultar bases e documentos traduzir para a pessoa esse conhecimento então os assistentes reais também tem uma abrangência grande então em comparação com assistente virtual eles são vantajosos então eu queria colocar essa comparação para que vocês discutam sobre esse resumo aqui que eu tenho sobre isso os assistentes virtuais eles são ferramentas limitadas então eles têm um escopo limitado mas elas são extremamente eficientes no que são preparadas para fazer então acho que é esse o motivo pelo qual ninguém pode ignorar a construção de um assistente virtual apesar de o assistente virtual já ter passado por uma curva de hype na tecnologia ele já foi bastante discutido em momentos atrás as pessoas passaram por uma percepção mais detalhada do que eles são capazes de fazer algumas até se decepcionaram dado o hype que foi criado anteriormente mas agora a gente já está criando uma maturidade de perceber até que ponto ela é útil e aí a gente consegue também aproveitá-la melhor então os assistentes virtuais eles são tem um poder bastante grande principalmente quando você consegue difundir ele em diversos pontos da comunicação tanto interno quanto externo e a gente vai comentar isso já está no título da apresentação vou começar a falar um pouco mais para frente e também quando você consegue combinar ele com outras ferramentas então se você tem as condições por que não você combinar essas características que eu falei dos vários canais e ter todas elas então eu ter tanto um site quanto um assistente virtual quanto o transbordo para um agente real então com isso você faz um um canal completo essa é um pouco a visão da IBM esse gráfico aqui é uma das apresentações famosas nossas então eu consigo ter um assistente que passa tanto pelo diálogo quanto pela busca em documentos que seriam sites por exemplo e depois passa por um por um agente humano então eu consigo fazer o transbordo caso o assistente virtual não seja suficiente para responder então essas camadas elas vão montando um um canal de atendimento completo tá e esse atendimento ele pode ser feito de várias formas ele pode atender os clientes finais ele pode atender funcionários e colaboradores então se eu tenho por exemplo um assistente para RH então os funcionários da minha empresa acessam esse assistente para poder tirar dúvidas né sobre assuntos diversos de RH eu posso também ter assistentes que ajudam os agentes que trabalham na operação então quando eles estão lá para atender uma pessoa eles também podem não ter uma informação rápida se eles tiverem que buscar em um determinado site o que a pessoa está perguntando então se eles tem um assistente ali com eles eles podem acelerar esse atendimento então ele consegue reduzir o tempo de atendimento que é uma das grandes preocupações de um call center em todos os sentidos em todas as aplicações aí tem uma métrica específica para isso que é por exemplo o tempo médio de atendimento famoso TMA então dessa forma a gente imagina que você consiga aproveitar o máximo dessa tecnologia os assistentes virtuais por eles serem simples de implementação eficientes eles podem ser colocados em vários lugares em vários momentos da jornada do seu funcionário do seu cliente final e aí com isso você aproveita essa inteligência restrita mas que tem muita utilidade muita utilidade mesmo e para não ficar só nessa discussão um pouco mais eu diria alto nível a gente consegue detalhar um pouco mais casos em que isso já está sendo implementado inclusive no Brasil então um dos exemplos é por exemplo a Lu o assistente virtual da Magalu da Magazine Luiza que atende os clientes finais do varejo então aqui a gente tem um tipo de cliente que é tratado depois a gente também tem a Bia que atende os clientes finais do banco então aqui eu coloquei especialmente para a gente ter essa diferença entre os contextos então eu consigo adaptar a inteligência artificial para funcionar em diferentes contextos um varejo um banco no caso dos funcionários e colaboradores eu tenho o RH Advisor é uma ferramenta da própria IBM que ela disponibiliza para os funcionários então todos nós temos acesso a esse Advisor e podemos utilizar ele para tirar dúvidas do RH sobre o RH eu também consigo usar a Bia a Bia quando ela foi inicialmente criada ela atendia os gerentes do banco então ela foi uma iniciativa interna e eu coloquei ela especialmente aqui para a gente ver como eu consigo numa mesma empresa ter um assistente que atende os dois níveis esses dois tipos de usuários que eu comentei anteriormente e o outro é o apoio aos agentes então tem uma publicação da IC que é uma das empresas que cria que faz a gestão de contact centers ela tem uma tecnologia hoje o Galileu que apoia os agentes na operação e isso facilita diminui o tempo de atendimento deles então é mais um exemplo queria colocar aqui exemplos em todos esses canais e como que eu chego a esse nível então é importante a gente ter ideias de por onde começar acho que esse slide aqui eu quis colocar para isso então primeiro a gente precisa entender precisa identificar quais são os assuntos mais frequentes isso é essencial para eu construir um assistente eu preciso mapear os fluxos e as informações necessárias nesse processo de atendimento então quais são as atividades que esse assistente vai realizar quais são as informações necessárias que eu preciso coletar do usuário para realizar essas ações então tudo isso é uma coisa que eu preciso pensar eu também tenho que escolher os canais então os canais são algo ultramente relevante que eu preciso da colaboração com as pessoas de marketing de customer experience para entender que canal é mais atraente para o meu usuário então se eu tenho muitas pessoas do meu público-alvo que usa por exemplo o WhatsApp faz mais sentido eu ter uma ferramenta conversacional que funciona lá naquele canal então essas escolhas elas são muito importantes nessa etapa de entendimento eu preciso ter um planejamento para construir isso depois eu aplico eu crio um assistente virtual através de uma determinada tecnologia que pode abstrair para mim a complexidade de código de modelos então isso é muito relevante acelera muito a criação do assistente eu tenho que conectar com as plataformas então fazer a conexão com os canais eu posso também e é muito importante que seja feito avaliar o desempenho do assistente virtual então eu não posso simplesmente colocar um assistente ali sem ter nenhuma ferramenta para perceber o que o usuário está falando se ele está satisfeito ou não com a interação que foi feita se ele conseguiu ou não resolver o problema dele então tudo isso é muito importante porque vai ser usado para retroalimentar a inteligência artificial e vai ser usada para preparar uma nova versão desse assistente e aqui com isso a gente acredita que um assistente vai poder ser considerado inteligente é claro que eu tenho algumas peculiaridades de cada tecnologia que eu também vou comentar um pouco mais para frente no próximo slide eu acho que é fundamental dizer aqui também que como que a gente observa a formação de times e como que eles devem atuar então a gente sempre recomenda que um squad que está desenvolvendo assistente virtual ele seja interdisciplinar que ele tenha pessoas de vários times principalmente pessoas que estão ligadas à tecnologia que vão participar dessa conexão com as plataformas de conexão com sistemas internos vão preparar esses fluxos úteis para o usuário acessando sistemas diversos eu também preciso ter pessoas que entendem da experiência do usuário como que eu faço para a experiência dele ser relevante eu costumo dizer e aí uma percepção minha paciente virtual ele é uma relação uma tecnologia que faz a interação entre dois seres humanos então eu preciso ter dois seres humanos interessados em conversar interessados em montar uma conversação que vai ser interessante então eu preciso considerar todos esses fatores eu preciso pensar nas respostas eu preciso pensar em como eu estou explicando alguma coisa não basta só construir um modelo e achar que o modelo de intenções está com uma confiança alta não você precisa se preocupar com tudo com o que você está dizendo para o usuário também e aí esse squad disciplinar interdisciplinar ele vai funcionar numa ideia de iterações então eu avalio esse dado que eu estou recebendo como entrada que é o que o usuário disse a experiência que ele teve eu uso isso para treinar o modelo a nova versão eu coloco isso para ser utilizado eu coleto novos dados para serem utilizados para serem avaliados avalio de novo treino uso coleto e assim por diante então eu posso aumentar o número de etapas aqui eu tenho estratégias de implementação estratégias de implementação mais detalhadas também eu até recomendo para quem quiser se expandir nisso principalmente para assistentes que tratam do usuário interno teve uma palestra do Murilo no Talking Labs e está disponível ainda no ibm.bis barra talk inlabs em que ele fala sobre uma metodologia completa para implementar esse tipo de assistente que eu tenho que pensar em segurança porque não é qualquer pessoa que pode acessá-lo só internamente então dá para detalhar muito mais isso mas eu acho que aqui tem alguns pontos principais que eu queria comentar para vocês e é claro que esse time e toda essa metodologia ela tem que estar alinhada com outras partes da empresa então com partes da operação com partes de segurança TI porque senão esse time também ele não vai ter a capacidade de realizar a transformação sozinho ele precisa ter as pessoas os executivos os diretores os gerentes alinhando expectativas e também quais são as entregas que eu quero ter entre cada iteração para poder preparar todo o ambiente que esse time precisa para colocar esse assistente em produção fazer a avaliação dele então eu preciso sempre ter isso em mente e aí para falar um pouco sobre a tecnologia eu queria colocar aqui um pouco dessa provocação mas eu tenho certeza que a Andressa também vai me perguntar sobre isso mas eu coloquei alguns sinais que a gente consegue perceber de inteligência então eu tenho modelos de processamento de linguagem natural que permitem perguntas abertas então isso é muito importante como eu comentei só assim você vai conseguir escutar efetivamente o que o seu usuário está falando você vai conseguir agilizar o processo de atendimento porque ele não tem mais um menu ele pode simplesmente colocar a pergunta dele e receber uma uma resposta direta para aquilo que ele quer é claro que enfim dependendo da complexidade da pergunta eu posso também direcionar ele por uma série de opções para ele detalhar melhor o que ele quer fazer mas é essencial que ele consiga perguntar isso de forma aberta então os mecanismos que a gente tem hoje o processamento de linguagem natural já permitem isso então é uma é um sinal de inteligência bastante importante o segundo é permitir por exemplo que o usuário faça uma pergunta fora do fluxo então eu estou falando aqui sobre como eu quero mudar o meu plano e aí eu depois pergunto outra coisa eu preciso ser capaz nesse assistente virtual de responder a dúvida do usuário fora de contexto e depois retornar para esse fluxo não perder essa importante informação que o usuário me deu que ele queria fazer a mudança de plano então eu preciso fazer isso de uma forma inteligente também migrar e também voltar para saber responder uma coisa que é muito interessante a terceiro ponto ali você saber qual que é a confiança que você tem para responder a pergunta então se a minha confiança não é tão alta talvez não seja melhor eu não apresentar logo a resposta é melhor eu perguntar para ele me certificar de que a pergunta que ele está fazendo é aquela então essas opções que se apresentam elas são muito importantes e eu consigo dar uma resposta direta para o que ele quer e é importante que isso seja feito automaticamente também porque eu tenho quais são os assuntos que eu quero tratar e dentre essas opções eu tenho que apresentar para ele as que são mais prováveis de serem utilizadas e uma coisa outra coisa que é muito legal é a capacidade de personalizar as respostas baseada no que o usuário tem de informação então eu consigo consultar informações em bancos de dados em sistemas em que eu já conheço qual é o plano dele por exemplo qual é a idade qual é o nome dele para personalizar aquela experiência dentro de um contexto diferente então esses fatos esses mecanismos que vão assemelhando criando alguma noção de semelhança com a inteligência humana eles são muito importantes aqui são fatores de diálogo que eu coloquei aqui que os seres humanos usam no cotidiano então se alguém faz por exemplo uma pergunta ambígua você sempre pergunta para ele como que eu faço para responder exatamente o que você quer se uma pessoa muda de assunto a gente sabe retornar então são alguns mecanismos que tentam copiar a inteligência humana e aí a gente pode aprofundar mais nisso tenho certeza que vão ter perguntas sobre isso mais para frente e é aqui que eu termino a minha apresentação eu queria abrir já para perguntas que vocês tenham a fazer eu acho que é muito importante a gente responder essas perguntas que o meu conteúdo esteja alinhado com o que vocês querem então foi até aqui que eu vim com essa apresentação espero que já tenha esclarecido algumas coisas mas eu me coloco à disposição aqui da Andressa para responder as outras perguntas que ela tem então eu agradeço demais só por já ter feito essa apresentação e abra a palavra para outras perguntas deixa eu até interromper o compartilhamento aqui Edu, muito obrigada acho que foi foi uma apresentação muito rica tanto que surgiram muitas perguntas aqui e eu vou abusar mesmo eu adorei obrigada pela interação a gente vai ter uma conversa bem rica com todas essas perguntas uma das perguntas aqui a inicial foi da Erika Alves ela perguntou uma coisa muito interessante muito importante que é a satisfação do cliente com aquela conversa então como a gente pode medir a satisfação de um chatbot da conversa desse chatbot de uma maneira a gerar um indicador e a ajudar na melhoria contínua deste chatbot Perfeito uma pergunta muitíssimo relevante porque eu sempre preciso de dados para poder melhorar a experiência como é que eu tenho se eu não sei aonde que o usuário não está gostando então é sempre muito importante você fazer essas medições e existem duas formas grandes grupos que eu colocaria aqui então o primeiro deles é você perguntar diretamente para o usuário você pode criar um chatbot com aqueles famosos botõezinhos de joinha para cima joinha para baixo em que você pede avaliação explícita para ele de cada resposta que foi dada e depois você consegue avaliar cada nó da sua árvore de decisão com base naqueles joinhas para saber no que o seu usuário está desconfortável então essa é uma forma que é muito utilizada e que consegue pegar direto a influência do usuário algumas coisas que existem de pontos negativos disso é que às vezes o usuário também ele pode não gostar da resposta por conta do conteúdo dela mas no fundo o chatbot não errou aquela era a resposta mesmo que ele tinha que dar então você tem que lidar com isso e a outra é você ver alguns fatores acho que o vídeo acho que o vídeo vale é sempre válido é claro sim com certeza você precisa fazer essa avaliação a distinção e o outro é implícito quando você consegue perceber por exemplo em qual momento que o seu usuário deixa o chat então você consegue colocar algumas flags durante a conversação para saber se ele saiu dentro daquele fluxo então ele por exemplo começou o fluxo de migrar o plano e aí depois de algumas interações ele saiu por que ele saiu então você consegue anotar os passos vamos dizer assim como se você viesse pegadas do usuário ao longo do chat para poder tomar decisões em cima disso então são esses dos dois grandes lucros e aproveitando esse gancho aqui de aprendizagem então eu estou perguntando o cliente está me respondendo se gosta ou não gosta ou está abandonando que é um outro indicador importante tem mais um indicador que foi uma pergunta do Luciano Caruso e aí com tudo isso eu queria que você explicasse como e a ajuda nesses aprendizados automáticos que a pergunta do Luciano foi exatamente quando o chat precisa transbordar para um atendente físico isso é usado para a inteligência artificial aprender para uma próxima interação e de que maneira? Obrigada Luciano boa pergunta Luciano com certeza uma das principais métricas que são usadas para avaliar um assistente virtual é a famosa retenção que é quanto que o seu assistente consegue responder de perguntas sem precisar passar isso para um assistente real então a medida de quanto de transbordo está sendo feita ela é uma ela é uma ótima um ótimo jeito de você avaliar quais são as falhas então você consegue também ver de qual nó que ele saiu para poder perceber ali então quer dizer que aquela interação ali não foi suficiente o seu assistente não deu a informação necessária para o usuário se sentir satisfeito então depois que eu faço o transbordo eu consigo ver todos esses analíticos então eu consigo fazer uma um dashboard por exemplo em que eu consigo ver quanto de transbordo foi feito quais nós que deram mais transbordo então com isso eu vou melhorando o sistema eu tenho você está falando ainda como um humano fazendo a pergunta do Luciano e eu vou ligar com mais uma pergunta aqui eu estou fazendo as coligações da historinha das perguntas recebidas é de base de treinamento como a IA aprende sozinha em alguns momentos que foi uma pergunta que a gente recebeu durante a semana pela nossa landing page de perguntas que é sobre como treinar o meu bot se eu posso usar por exemplo conversas de whatsapp de uma base de aprendizado ou grupo de trocas de informações e essas interações também por exemplo uma interação que vai para um humano se eu posso gravar transcrever usar como base como que eu gero um sistema um pouquinho mais automatizado de aprendizado e gerar novas interações sim essa era essa era a segunda linha da minha da minha resposta então assim eu consigo a partir dessas interações perceber quais são os assuntos que os usuários estão falando então eu consigo por exemplo gerar clusters eu consigo fazer isso através de modelos também gerar clusters que mostram quais são os assuntos que eu não respondo ainda então quais são os grandes assuntos que eu não respondo ainda eu percebo quais são as interações que o meu chatbot apresentou uma confiança baixa por exemplo ele apresentou aquela famosa resposta de que ele não entendeu eu agrego todas essas informações crio clusters e posso aí aprender quais são os novos assuntos que eu preciso tratar então aí é um outro tipo de modelo que está me auxiliando nessa curadoria que a gente fala mas eu quero só fazer um comentário aqui que eu acho que é muito importante as pessoas sempre buscam por automação isso é natural mas é preciso ficar claro que um assistente virtual ele sempre vai precisar de um ser humano para construir as respostas para preparar um atendimento que seja conciliador então todas essas características é muito difícil da internet social como ela tem a capacidade de hoje aprender sozinha eu preciso do ser humano fazendo essa curadoria e isso é muito importante então eu tenho formas de auxiliar isso de agilizar mas eu nunca vou ter isso automaticamente porque eu preciso de alguma forma preparar essas perguntas essas respostas e as maneiras como eu quero interagir para realmente ser empático fazer todas as interações da forma como a minha empresa espera que seja respondido também isso é muito importante é um dos grandes desafios da retroalimentação porque eu posso perder o controle do que é respondido isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado então eu só queria fazer esse adendo aqui também que eu acho que é muito importante comentar muito importante mesmo Edu e aí eu vou ligar com algumas outras a gente está recebendo muitas perguntas eu vou fazendo e vai crescendo e eu vou tentar ligar para a gente responder mais de uma ao mesmo tempo isso me lembrou um pouco da conversa que a gente teve que você falou que chatbot na verdade é uma ferramenta de comunicação isso eu achei muito interessante uma forma de explicar muito interessante que na verdade ela continua necessitando de duas pessoas para conversar então tem uma pergunta do Luiz Fernando de Almeida que fez aqui hoje ao vivo que ele pergunta assim que ainda a gente vê muitos assistentes virtuais limitados e da onde está essa limitação se acredita que a pouco eficiência está no desenvolvedor no projeto ou no conceito de bot em si isso eu vou linkar aqui com a pergunta da Roberta que foi uma das primeiras perguntas que surgiu no chat o que são botes de fato inteligentes então assim qual que é o nível de inteligência de interação que a gente consegue entregar no bot e qual que é a exigência para ele responder perguntas mais humanas o que é necessário da outra parte perfeito é um tema muito requisitado e muito discutido e eu acredito aqui que também tem um pouco de filosofia nessa resposta cada pessoa ela vai entender de uma forma diferente mas eu acredito que enfim eu tenho uma percepção que é mais voltada para a prática de como que a gente pode utilizar a tecnologia da maneira como ela é mas aproveitar o máximo dela então sem dúvida os assistentes virtuais eles são bastante limitados mas como você falou é uma ferramenta de comunicação entre dois seres humanos então eu preciso comunicar eles dois e aí eu tenho um intermediário com suas capacidades e ela tem efeitos positivos e efeitos negativos e eu preciso saber lidar com isso então quando a gente fala por exemplo usando aqui uma ferramenta de conferência eu trabalho em uma equipe de vendas e nessa equipe a gente está muito acostumado a ir presencialmente em clientes por exemplo e agora a gente não pode ir a gente tem que se acostumar com esse novo mecanismo de comunicação tem seus benefícios e tem as suas desvantagens mas é um mecanismo muito importante de ser utilizado eu acredito que os assistentes virtuais eles também vão nessa mesma linha então eu tenho limitações mas eu tenho que saber utilizá-las para poder aproveitar o melhor da tecnologia porque o ganho que ela pode trazer é muito relevante então eu acredito que pensando assim a gente consegue evoluir usando ela e a gente não fica descrente do que ela pode fazer no sentido de deixar de aproveitar esse valor e voltando nessa questão do inteligente então o inteligente ele vem muito do fato de a gente estar imitando a inteligência humana então até a própria palavra artificial ela vem de artificium do latim e ela vem do artifacts ou seja pessoa que é capaz de construir arte e arte é sempre uma representação do que a gente cria então como a gente estava discutindo aqui uma das grandes responsabilidades por esse assistente é das pessoas que estão construindo eu acho que é mais nessa linha que eu defendo então a tecnologia tem suas limitações mas as pessoas que estão construindo elas precisam ter essa noção elas precisam saber as limitações precisam saber aproveitar da melhor forma tudo isso então o conhecimento das pessoas que estão construindo ele é essencial e eu também acho que existe uma responsabilidade do outro lado então sempre tem que existir um esforço entre as duas pessoas acho que à medida que as pessoas forem se acostumando a interagir mais com assistentes virtuais isso também vai ficando cada vez melhor então à medida que o tempo passa as pessoas se acostumam com isso e torna um hábito para elas e aí eu tenho uma interação mais natural mas até sobre isso tem algumas capacidades interessantes e eu poderia até mostrar algumas delas para vocês aqui na prática mostrando um pouco do que eu estava comentando de a capacidade de voltar nos fluxos enfim acho que a gente está até se aproximando aqui do tempo mas enquanto você vai abrindo eu acho ótimo essa provocação tem muitos estudos que na pandemia a busca para perguntas e respostas para informações inscritas tem aumentado justamente porque as pessoas estão interagindo muito mais com ferramentas e com a digitalização e isso eles buscam vídeos buscam respostas e aí assim eu estou vendo aqui o mar de perguntas me vem um monte de outras perguntas uma delas é que o chatbot consegue colocar dentro da sua interação mais de um tipo de forma de resposta e de pergunta então a pessoa pode perguntar por texto pode perguntar por voz pode mandar imagem e isso eu gostaria também de falar aqui tem um ligando com uma pergunta do José Carlos que nos mandou se é possível um chatbot identificar da onde a pessoa está se comunicando com ele imaginando uma empresa multinacional e adaptar a língua de resposta perfeito acho que é muito interessante a gente falar dessa multicanalidade então eu vou começar por aí os assistentes virtuais eles têm uma gama de canais possíveis de interação que é interessante de comentar então eu consigo conectar com vários canais eu falei aqui do WhatsApp mas pode ser Messenger Telegram eu consigo criar um site colocar ele lá dentro da intranet então eu tenho um conjunto de características por texto por voz eu também consigo falar dentro de uma ura eu consigo responder por áudio falar por áudio no WhatsApp também então essas formas de comunicação vão se tornando vão dando opções para as diferentes pessoas que querem falar de diferentes formas então cada um tem a sua preferência e a gente abre para diversas pessoas poderem aproveitar a tecnologia então eu acho que é sempre importante a gente buscar essa multicanalidade até um exemplo bastante interessante é o meu Volkswagen aplicativo meu Volkswagen um exemplo já famoso dentro do mercado em que você consegue perguntar para um manual de um carro qual é as instruções que ele dá para você resolver um problema tanto por texto tanto por voz você consegue mandar uma foto do painel e ele já retorna para você quais são as falhas que estão associadas àquelas luzes que estão acesas então isso é uma coisa muito interessante como eu consigo colocar diversos mecanismos para interagir com o usuário e cada vez isso se torna mais importante porque a inteligência também passa por ser uma coisa multicanal uma coisa multissentidos então com vários sentidos juntos que os seres humanos tomam decisões no dia a dia então um assistente virtual tem que ser capaz de falar sobre isso e você tocou num ponto importante também que é no aumento dessas interações ao longo da pandemia isso é uma coisa bastante relevante eu até recentemente consegui umas estatísticas interessantes de um parceiro nosso que é a Proa a Proa Tecnologia ela compartilhou com a gente essas informações algumas informações já agregadas não compartilhando cada operação individualmente mas ela fez uma análise mostrando por exemplo que 71% o aumento em média de todas as operações ao longo da pandemia foi de 71% então assim de todos os mercados que ela trabalha então ela tem ela trabalha em algumas operações grandes como a da Leroy Merlin a LG então essas essas percepções que ela mostrou elas são objetivas mostrando esses valores então até no setor de varejo por exemplo ela percebeu um aumento de 203% então assim mais que triplicaram a quantidade de interações com esses clientes com essas operações isso é muito relevante você imagina se alguém não está preparado para lidar com esse aumento só tem por exemplo um sistema estático difícil de escalar como é que ela vai lidar com um sistema humano que está com dificuldade até de ir para o trabalho de conseguir atender então tem uma redução no atendimento natural e que não vai conseguir imagina a frustração que você passa para o cliente sem ter esse preparo exatamente e fora que isso está sendo dividido entre vários canais então o assistente virtual está pegando só uma parte dos clientes que gosta de usar um assistente virtual que tem essa aptidão então todos os canais estão sendo afetados e tem uma válvula de escape interessante onde isso está sendo desviado então é muito interessante teve um dos clientes que chegou a 229% de aumento então assim é muito relevante essas informações eu queria agradecer até aqui a Pro é um parceiro nosso que desenvolve usando tecnologias IBM e os parceiros são uma importante forma de como você pode começar a construir assistentes como esse então tem já prontas essas interações estratégias de arquitetura então até foi um questionamento aqui de o quão o quão responsável é cada parte o time de desenvolvimento desenvolvedor arquitetura são todos pontos de possíveis falhas então assim o sistema de atendimento ele é complexo e ele vai ter problemas em todas as partes então você ter um time especializado time IBM time dos parceiros é muito importante para saber como fazer esse processo a gente trabalha na linha aqui de tentar ensinar o máximo mas a experiência prática ela acaba sendo muito relevante para esses casos vamos mostrar a gente está acabando o tempo mas eu quero entrar aí no IBM Watson e ver o quão complexo é de se mexer beleza beleza deixa eu compartilhar aqui rapidinho a gente tem uma pergunta aqui enfim gente o que não conseguimos responder ao vivo eu vou me esforçar aqui junto com o Edu de enviar as respostas para vocês e quem sabe a gente formular aqui um documento com todas essas respostas para compartilhar com todo mundo que está ao vivo aqui com a gente tem uma pergunta que é muito importante para mim aqui para a E2AI que é poderia dar exemplo de clientes menores ou seja chatbot é só para multinacional é só para empresa grande Edu não então eu até coloquei um exemplo ali dentro dos meus que é a AIC AIC ela tem uma base muito grande de clientes em Minas Gerais ela tem outras coisas também mas é muito importante essa base que ela tem no Brasil acho que é um dos clientes que mostra que eles estão criando aquilo ali existe um canal já existente com os contact centers mas eles estão criando aquilo ali de uma forma bastante organizada e pequena eles estão fazendo pequenas equipes e agora construindo esses squads para trabalhar em cima dessas tecnologias então é muito interessante eu tenho até um exemplo agora falando sobre a COVID então uma das iniciativas que a IBM está trabalhando é com a Celepar que está fazendo um assistente para ajudar os cidadãos do Paraná a lidar com a pandemia então assim é uma empresa que já tinha conhecimento de inteligência artificial mas que está começando agora a criar esse tipo de atendimento dentro do portal então assim são iniciativas novas que fazem muita diferença logo na primeira interação que podem fazer essa iniciativa está em fase de desenvolvimento agora e isso é muito interessante como a aceleração da tecnologia consegue fazer com que você mesmo construindo um assistente para um sistema pequeno para um caso de uso pequeno e apesar dessas empresas parecerem muito grandes às vezes elas têm assistentes bem pequenos para atender equipes muito especializadas então assim eu posso sim construir um sistema pequeno e muito relevante usando essas iniciativas essas tecnologias eu até abri aqui não sei se estão conseguindo ver a minha tela estamos sim eu estou legal eu queria mostrar essa questão de como é simples você treinar essa inteligência artificial hoje em dia então eu falei sobre essa capacidade de você fazer perguntas abertas as perguntas abertas elas são treinadas a partir de exemplos então eu tenho aqui um assistente um assistente de demonstração para as clientes por exemplo de telecomunicação de empresas de telecomunicação e a pessoa pode por exemplo querer perguntar qual que é o consumo de voz qual que é o consumo de internet então assim eu treino essa inteligência artificial só com os exemplos que eu insiro aqui então eu coloco como o usuário pode dizer uma determinada interação e ele cria esse modelo para mim então já aqui é um diferencial grande com outros tipos de assistente virtual que existem que são por por regras por exemplo que apresentam menus e que vão guiando o usuário então é um diferencial interessante aqui esse assistente eu consigo ele pede para mim para colocar o CPF e ele consegue fazer já uma personalização então eu consigo buscar numa base externa informações sobre esse usuário colocar elas dentro do contexto então trazer informações sobre ele que vieram dessa base de dados então trazer qual que é o nome qual que é o plano que ele já tem trazer informações por exemplo sobre o consumo de dados dele então assim são algumas características então aqui é também uma característica de desambiguação que eu comentei então ele não tem uma capacidade aqui de responder essa pergunta com confiança porque eu não especifiquei que tipo de consumo que eu quero eu não falei se é internet ou se é de voz e ele coloca essas opções para mim então eu falo de internet e aí eu consigo com esses vários mecanismos de diálogo eu vou construindo um diálogo com essas intenções eu não vou conseguir entrar muito em detalhe aqui que a gente está acabando o tempo mas eu consigo construir um diálogo numa árvore com toda essa inteligência e permitir com que várias respostas sejam dadas e que eu tenha uma conversa parecida com o que existe quando eu estou falando com o ser humano como eu falei não é perfeita a gente está longe de ter a capacidade de um ser humano de responder e isso é importante de ficar claro mas com as capacidades que existem você já consegue fazer muita coisa empresas grandes empresas pequenas acho que essa é a mensagem principal que eu queria deixar aqui sensacional gente infelizmente acabou nosso tempo a gente está passando aqui do horário mas foi muito bom muito obrigado Edu pela conversa pelo conhecimento vou compartilhar aqui minha tela só para deixar o recado que amanhã tem mais e é a semana inteira de conteúdo então eu espero que todo mundo que esteja aqui a gente possa se ver amanhã e eu espero também que vocês convidem mais amigos aí convidem gente para acompanhar nosso conteúdo amanhã a gente vai falar de insights para o consumidor num momento de consumo tão seletivo então estamos aqui com o Humberto Palma e o Alexandre Nicolau da ITUI quem quiser envia perguntas já hoje para esse assunto tem aqui um QR Code que direciona vocês para a nossa página de perguntas isso ajuda a gente a otimizar o tempo e talvez o Humberto pode colocar algumas respostas até na apresentação mesmo e a gente segue trocando cada vez mais conhecimento eu vou organizar as perguntas recebidas aqui junto com o Edu a gente envia um formulário aí para todo mundo com as respostas muito obrigado muito obrigado IBM muito obrigado por aceitar esse desafio por patrocinar essa troca de conhecimento e por disponibilizar especialistas tão especiais aqui com a gente pessoal até amanhã e segue acompanhando a gente aí em todos os canais um grande abraço tchau tchau